E aí pastor, mingauzinho aí? Bom dia, mingau, ó, cafezinho, é isso aí pessoal, mingau delicioso, muito bom. Sim chefe, tudo a paz? Tá comendo ainda? Tá comendo bem, chefe. Aê, o fome, bebe. E galete, velho. E o aipim aqui, caixinha? Aipim, 4 reais. 4 reais, você falou sem levar 3. Paga até reais. E aí pastor, mingauzinho aí? Bom dia, mingau, cafezinho, é isso aí pessoal. Mingau delicioso, muito bom. Estamos aqui na Feira Livre, dia o Nápoles, aqui no Boeiro. E estamos aqui tomando primeiro o mingau. Um mingau desse aqui, ó, 5 reais, muito bom, viu? Não é? Saboroso, espetacular. É delícia. É, muito bom mesmo. Muito bom. Pois é, então vamos ficar por aqui, mostrar mais alguma coisa aí pra você que está nos assistindo. Já deixa aí o seu joinha, que é muito importante. Deixa o like aí. O like, que é muito bom. Isso aí. Comentário também é importante. Isso. Se inscreva se não é inscrito. E daqui a pouco mais. Vamos dar sequência aí. Então continue nos assistindo. Fico aqui. Três burros, velho. Três, dez. Sim, chefe. Tudo a paz? Está comendo ainda? Está comendo leite. Aê, o que come, pepe. E que alegro, velho. E o IP aqui, caixete? IP, quatro reais. Quatro reais. Você falou que se levar três, paga dez reais. Três, dez. Três por dez. Três pacotes por dez. A manga dá quanto? Um real, cara. Um real. Manga de um real. Que manga é essa, cabelo? Palma. Palma. Uma manga dá dois litros de suco. É? Dois litros de suco. Dois litros de suco? Dois litros. Grofo. Vou gravar você aqui pra... Pode gravar. Dois litros de suco com uma manga. Com uma manga. Desse tamanho aqui, ó. Não dá pra pagar, né, não? Aí, ó. Rapaz, olha. Isso aqui é ovo caipira. Ah, sim. Ótimo, ótimo. É, segundo você... Isso aqui, ó, você... Caipira. Caipira. Quanto é a dúvida? Vinte. Vinte reais. A dúvida. É, hoje é isso mesmo, ó. Ovo caipira. Ração da cara, né, né, caipira? Pessoal criar galinha. Ração da cara, a mim tá caro. E eu tô nesse... Nessa condição aí, breve. Viu? É. É, eu sei. Eu sei. Eu sei disso. Sim. Quatro reais. Quatro reais. Isso aqui, ó. Tempero verde. Pra temperar, hein? É, tempero é tudo. É tudo. Muito boa, muito boa mesmo. Caipira, obrigado aí. É, eu sei, legal. Então, dá uma olhadinha aqui. Valeu. Amém, seu bom trabalho. Valeu, estamos aí. Tranquilo. Amém. Amém. E alface aqui tá quanto? Tá três reais. Alface? Tá quanto pezinho com alface? Alface. Quatro. Muito bonito, muito bonito. Tá bonito. Tá bonito. Nossa. Quatro reais aqui. Lá, três. Muito. E o coentro? Aqui é salsa ou coentro? Coentro. Coentro. Coentro? Três reais. Três, é? Olha, gente, ó. Muito, ó. Olha o tamanho desse. Três reais. Muito. O mói de coentro. Muito bom. É pro nosso canal aqui, a gente faz vídeo. Tá bem? Todo sábado. Muito limpo, tudo limpinho aí, ó. Muito bonito. Isso aí. Sensacional. Isso. Isso. E outra, tudo de feira livre. A gente faz. Zona rural. Eu moro aqui há muito tempo. Há 50 anos. Eu mori a Nava. 50 anos? É. Eu nasci em Londônia e fui criado. Eu não vou levar hoje, Paulo. Isso é um sapato que eu não vou fazer comida em casa. Vai não, né? É. Tô aguardando um convite aí. Sei. Vai ter aí pra hoje. Isso. Mas eu acho que com esse mocotó que a gente vai. É, aí não dá. Comendo mocotó não dá, hein? Só amanhã. É. O nome da senhora é? Da Irlande. Hã? Da Irlande. Da Irlande. Depois você serve aí. Vem pro Malucalento, se inscreva no canal. Tá bom. No YouTube. Vou deixar. Vou deixar. Tá bom, o canal tá crescendo. Tá bom, obrigado. Valeu. Já passou de 16 mil inscritos. Ó que foi. É. Foi mesmo. E o pepino aqui dá quanto? 50 a 2. O quê? O quilo? Não. A unidade. A unidade. A unidade. Uma unidade dessa já quase. Já é um almoço. Já é um almoço. Pronto, então. Ó o pimentão bonito. Pimentão também muito bonito. Ah, 3. 3 reais. 3 reais o quê? 2 desse. A sacolinha, né? 3 reais a sacolinha do pimentão. Aqui é feijão de corda ou andu? Aqui é feijão de cordinha. Esse aqui é? Esse aqui é feijão de corda. Feijão de corda. Tá quanto feijão de corda? Feijão de corda tá 12. 12 reais. E o alho? Qual é o pacote? O alho e o rosto tá 10. 10 reais. Ah, tá. Esse pacotinho, né? É. E já tem descascadinho também, ó. Olha aí. Foi você que não gosta de... Olha aí, gente. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá prontinho. Tá quanto esse aqui? 10 também. 10 reais. Olha, rapaz. Já limpinho. Aqui é abóbora com quiabo. É, abóbora com quiabo. Tá quanto o pacotinho? Tá 4 reais. 4 reais. Rapaz, eu vou levar esse alho, cara. Você não leva... Já tá dizendo jeito, rapaz? Não, não, não. Porque esse aqui... Esse aqui você tem que subir logo. E esse aqui eu posso subir devagarinho. Você põe na geladeira, rapaz. Vai, vai. Vou levar, cara. Vou levar. Pronto. Isso aí, pronto. Bastou logo, começou a fazer sua feira. Já vou iniciar aqui, ó. Seu nome é? Wallace. Wallace, é o nosso canal. É tudo de roça, a gente grava. Paulo Galego, TV Paulo Galego. Já tem 16 mil e poucos. Gostei que tá... Iscritos, é. Tá crescendo. Mostra também, Zona Rural, viu? Tanto é que eu vou morar na roça pra dar mais sequência ainda. Entendeu? É, isso aí. É, Paulo. Gostei que tá novinho, olha. Ah, ótimo. Tá quase meio quilo, né? Falou, obrigadão. Valeu, tranquilo. Valeu, tranquilo. Tudo bem. É, hoje o solzinho tá quente. Muito bom. E aqui onde eu fiquei também tá sol. Acho que lá que lá, né? É, o sol aqui tá um pouco. Dona Mariana, ela faz pão caseiro. Muito bom de qualidade. Pão caseiro. Né? Tem... A senhora coloca a goiabada cascão. Goiabada cascão. Esse aqui a senhora poderia pegar aí? Pego sim. E ele fica por 20 reais esse? 20 reais. Com goiabada cascão. Aí tem uns pedacinhos de goiabada dentro. Aí agora a gente só tem esse. Mas eu trago o tradicional. Você tem o tradicional também? Tem o tradicional também, só que já acabou. O tradicional tá quanto? O tradicional 18. 18. Só tem esses dois? Só tem esses dois aí. Pra já vender? Pra já vender. Pronto. Deus quiser. Obrigado, hein? Nada. Tá bem, valeu. Pois é, gente. A gente tá aqui na Feira Livre do Buenheiro. Feira Livre de Eunápolis. E... Verificando preços. Vamos lá? Fica legal. Deus abençoe. Verificando preços. Hoje o movimento não tá... É assim mesmo. Geralmente, às vezes, um sábado com movimento, outro sábado menos movimento. Mas a coisa não para, né? Talvez seja isso, né, cara? Talvez seja isso, né? Talvez seja isso, né? E... Oi! E as coisas vão acontecer no local. Ali, ó. A barraca do rapaz lá, ó. Galê! Vai cá, Galê! Ô, Fochá! Fochá! Agora! Bom dia! Bom dia! Diga aí, mestre! E aí? Firme? Tudo jóia! Seu Wilson! Olha aí, ó. Me conhece há 50 anos em Eunápolis. Tudo bom, seu Wilson? Tudo bem, graças a Deus? Firme? Tudo jóia? Tranquilo? Tranquilo! E o nosso canal aí tá registrando aqui preços. Tranquilo! Tranquilo! Valeu! E a farinha aí? Qual a farinha mais barata que você tem aí? Farinha de alcobaça. De alcobaça? De alcobaça, hein. Perto da minha terra, caravelas? Isso! Rapaz! Qual a farinha mais barata tem farinha boa assim? Tem farinha boa, torradinha, 5 reais. 5 reais! Beleza, olha, muito bonita! Eu também, claro. Lipinha. Beiju tudo novinho. Biscuitos, caseiros. O beiju vem de lá também? O beiju vem de... Depois de Tamaraju, ali. Tá quanto, beiju? O beiju tá 7 reais. 7? Pacote! Pacote! Diga aí, mestre! Fiz, tudo jóia! E a de Guararema? É essa aqui? Essa é de Santo Antônio de Jesus. Dois. Tá quanto mesmo? 10 reais o quilo. Quilo? 10 reais o quilo. A de Guararema vai gastar 12, hein? A de Guararema, isso. Né? É. 10 litros, 12 o quilo. 12 o quilo. Cadê o pastor? Eu comprei 1 quilo aquele dia. É, tá o ele ali. Tá olhando o recogão ali. É lá. Se é o seu nome, que eu esqueci? Meu nome é Emerson. É, Emerson. Valeu, Emerson. Tranquilo. Valeu, obrigado aí. Tranquilo. Diga a besta. Oba! Si! Tá quanto aí o... O que? Ele não gosta de respeito. Tá muito. 20 reais o quilo. Hein? 20 reais, hein? Aqui tá 20 reais essa peça. Uma unidade. Aqui tá 48 parmesão, ó. 48. É. Segui essa muqueca aqui. Esse beiju de tapioca. É, eu já vou te arrumar. Beiju da página. Eu já vou comprar o... Quanto é o desse? 10 reais. 10 reais? Aqui, ó. É o beiju de... Tapioca. Tapioca. Vai pro nosso canal, o YouTube. Isso. Já conhece? Sim. Já conhece? É isso aí, obrigado. Seu nome é? É Brito. 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 É o Galego. Isto. Valeu, tranquilo. Olha, meio quilo, 20 reais. Meio quilo. 20 reais. Meio quilo. Mais barato que é do mercado. É. 20 reais, isso aí. Muito bom, muito bom. É o canal nosso. TV Paulo Galego. Pegando preço aqui. Vamos colocar no canal. Muito obrigado. Manteiga muito bonita, viu? É. 20 reais, meio quilo? 20 reais. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito legal. Pronto. E esse queijo aqui? 35. 35. Esse aqui, 20? 20. 20 reais. Ótimo. Obrigado aí, viu? Tranquilo. Valeu. Tá jóia. Vamos cá. Vamos lá. Vamos lá, tem. Vamos lá, tem. Vamos lá, tem. Hã? É. Então, a gente tá. Deixa eu tirar uma foto aqui. Porque, às vezes, eu preciso de uma foto e não tem. Ó. Vai, é. Vai, é. Vai, é. Eu tô dizendo, às vezes, eu preciso de uma foto e não tem de produtos. Entendeu? Isso é importante. Vamos aqui, instantinho? Bom dia. Bom dia. Olha o fígado. Bonito esse fígado, viu? Tá quanto aqui no fígado? 20. 20 reais. Muito bonito. A gente conhece quando tá. Muito bom. Aqui é o quê? Aqui é 6 reais. Isso é ris, hein? 6. 6. 10 reais do quilo, é 6. 6. Isso é bom. Tirando essa membrana aqui, ó. Ih. É só ter, perventar. É, isso. Isso aqui é bom. Agora, a gente tem com o meio quente. Tá bom. Onde você esfriar ali. Assado é bom, né? Ai. No domingo, é com assado. Assado pega como? Tira aqui, limpa. É, normalmente, aí, a gente bota assado. Sal grosso. Assado e frito. E assa na brasa? Na brasa. Então, você não gosta de qualquer coisa. É o rins, não é isso? É o rins? É. E aqui, gente, é o fígado. Bonito. Muito bom, muito bom. Tem que limpar direitinho, né? Tem que limpar. Principalmente essa parte. Isso aqui você tem que tirar tudo. Tudo. Isso aqui você tem que tirar tudo. Aí dentro, olha aí, olha aí. Exatamente. Tudo isso aí, ó. Tudo isso aí. Você tira. Tem que tirar. Entendeu? Aí, ó. Tirou isso aqui. Legal. Tô de bola. Aí só fica o... É, exatamente. Tem que tirar tudo isso. A parte... Maurílio. Obrigado, viu? Obrigado, hein? Legal, autoridade. Estamos aqui com o nosso canal aqui. Registrando aqui a Feira Livre de Onápolis. Tudo é paz, tranquilo? Como é o senhor? Filho do seu Wilson. Isso. Filho do seu Wilson. Ele é filho seu, não? Esse aqui é Nero. Ah, e ele? Esse aqui é amigo. Amigo. Esse é nosso filho. Pois é, de regi... Você conhece o nosso canal? Não, não conheço ainda não. Pois é, está com 16 mil e pouco inscritos. Vou entrar, vou entrar. Tudo de Feira Livre, roça. Empreendimentos, Vibre de Onápolis. Isso aí. Tranquilo, valeu. Tô falando que o tempo passou e a gente se envelheceu. É verdade. É, me envelhece. É da minha idade, quase. Tem quantos anos? Eu vou fazer 78. Eu vou fazer 68. Daqui a 5 dias. É. Eu vou fazer 62. Valeu, roxa-fia. É o Wilson, não? Filho do seu Wilson, não? Filho do seu Wilson. Isso aí. Essa aqui é... E a Jabá tá quanto aqui, chefe? 40 reais, querido. 40? Para mostrar. Baixou o preço, cara. 45 de uma baixadinha. Ó, rapaz. Muito bonito aí. 40 reais a Jabá. Muito bom, obrigado, hein? Nosso canal aqui. Obrigado. Valeu, obrigado. Tranquilo. Quinta carne bonita aí. Moreira. Só comendo. Você não é brincadeira, não. Bom dia, bom dia. Carne bonita. Essa aqui, Moreira? Nossa. Cheio de fora. Tá quanto? Que ele dessa, velho? 38. É mesmo? É chão de fora. Essa aqui é a saborosa. Essa aqui é a boa. Comer com farinha e água. E água. Você não é brincadeira, não, viu? Rapaz, que carne linda, viu? Ó. É melhor do Brasil. É essa, olha, gente. Ó, ó. 38 reais, chão de fora. Aqui você tá pagando também a qualidade. Qualidade, né, velho? Uma gordura dessa aí. Ó. Ninguém tem no Brasil, não. Ninguém tem. Não, não, não. Só aqui em Ionápolis. Do açougue do Moreira. Tio Moreira. Coisa boa aí. Eu tive com o filho de Guriha. De Guri. Lá no Juca Rosa. Ô, mestre. Isso, tranquilo. Bom dia. Diga aí, mestre. Tudo bem? Tudo jóia? Firme. Tranquilo. Eu tive com ele lá. É Dorrinha, né? Dorrinha. Isso, tive com ele. Tive com ele. Pois é, muito bom, muito bom, Moreira. Beleza. Vem cá, Moreira. Agora, e essa costela aqui, ó? Isso é costela pra cozinhar. Tá quanto, Kiko? 23 reais. 23, né? Ótimo. Aqui é paleta. Paleta. 28. Paleta é pá de primeira. Pá de primeira, 28 reais. Aqui é 23. 23? É 23. E essa carne aqui? Aqui é a fraldinha. Tá quanto? 30 de bola. Fraldinha, fraldinha. 30. Aqui é maçã do peito. Entra aí, Paulão. Entra aí, Paulo. Entra aí. Tem maçã do peito. Rapaz, isso é bom demais. 28. 28. Tá cozido, hein? Senhor, senhor. Tá cozido, hein? Ó a gordura. Ó. Boas verdades. Agora, Moreira, você tá aqui de segunda a sábado, né? Não é isso? O ano todo. E comendo direto. Ó a barriga do homem aí, ó. É o quebra-pota pra lá. E aí, também é a barriga. A sobe do tio Moreira. Ah, rapaz. Oi, bem? Moreira, obrigado aí, viu? Pela sua gentileza. Você não dividiu a comida com a gente? 80 anos. 80. Moreira, 92 anos. Cheguei aqui, eu era menino e já era velho. Eu também, porque eu era menino e já era velho. Ei, Moreira, valeu. Moreira, é mais novo que eu, rapaz. Ei, mais novo do que eu. Ei, mais novo. Fala aqui, é mais velho que eu. Ei, Moreira. Ó, rapaz, olha aí. Olha aqui, mamilo aqui, ó. Tá quanto aqui desse? É 30 reais. Só o profissional que a gente tá assim, ó. Só, olha aí. Rapaz. Rapaz. Olha. Ei, mamilo bonito, rapaz. 30 reais o quilo. Ótimo, valeu, tranquilo. Valeu. Tchau, tchau.